Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A crise econômica provoca efeitos negativos na vida do consumidor brasileiro. E quase todos eles acabam em contas atrasadas e altos índices de endividamento. A aposentada Carmen está com as contas em atraso por causa do salário parcelado. E mantinha minhas contas em ordem, né? Começaram a parcelar 400 reais para pagar uma dívida de 800, 1 mil reais. E aí, eu também tenho que comer, eu também tenho que viver, vestir, né? Segundo a Fê Comércio, a inadimplência aumentou de 20 para 26% das famílias entre agosto e setembro deste ano. E o que fazer quando não se consegue mais pagar as contas? As financeiras estão sempre com as portas abertas, mas para este especialista não são a melhor opção. A primeira regra, paga as contas que têm juros e taxas mais elevados, como cartão de crédito, cheque especial, etc. Fuja disso aí, fuja. E busca, talvez, uma alternativa de um financiamento consignado. É o mais, que tem um juro mais acessível. E cartão de crédito é excelente, desde que você paga à vista. Nunca deixa o cartão de crédito pagando parceladamente porque você cria uma situação impagável. Já o índice de endividamento, que mede a quantidade de pessoas que têm contas para pagar, passou de 56% para 62,5%. Este marcador é importante porque a parcela a vencer no cartão de crédito ou no financiamento de um carro ou imóvel pode se transformar numa dívida amanhã. O endividamento vem aumentando muito mais por necessidade. As famílias têm dificuldade em cumprir os seus compromissos mês a mês e acabam aumentando o seu nível de dívidas. Acabam tendo que pegar dinheiro emprestado frente a uma queda de renda para cumprir esses compromissos do seu consumo necessário, mínimo necessário para sobreviver. Em Porto Alegre, segunda-feira, com tempo encoberto e chance de pancadas de chuva, a temperatura varia de 18 a 30 graus. No Vale dos Sinos, pode chover à tarde e à noite. Em Novo Hamburgo, máxima de 29 graus. No Litoral Norte, tarde nublada com possibilidade de chuva. Em Tramandaí, máxima de 24 graus. A proposta de emenda à Constituição 241 é defendida pelo governo federal como imprecedível para conter os gastos públicos. O Executivo alega que a educação e a saúde não perderão recursos como a PEC, já que haverá anualmente elevação do aporte para estes setores de acordo com a inflação. A CUT e outras entidades, no entanto, contestam a informação e nesta segunda-feira organizam manifestações contra o conjunto de medidas previstas pela PEC. Ela deve ser votada nesta semana, em segundo turno, pela Câmara dos Deputados. Representantes de diversas centrais sindicais se concentraram em frente à sede do CEPER Sindicato. A manifestação é contra a proposta de emenda constitucional, a PEC 241, que congela os gastos do governo federal com saúde, educação, previdência e assistência social. A CUT afirma que se a proposta for aprovada, o governo federal não vai precisar mais investir os percentuais estipulados na Constituição, fixados em 18% para a educação e 13,2% para a saúde. Justamente a população mais desguarnecida que vai ficar, com saúde precária que já está, já tem vários hospitais de vários estados brasileiros que não estão recebendo verbas do governo federal. A redução nos 20% também de vagas nas universidades mostra que esse governo não tem interesse nenhum, que filho de trabalhador vá para a universidade. Os manifestantes caminharam pelas ruas do centro da capital, distribuindo material informativo para a população e cantando palavras de ordem. O movimento também é contra as reformas propostas para o ensino médio. Estudantes que ocuparam escolas e institutos federais de educação também participaram. Segundo o CEPER Sindicato, a PEC 241 e a reforma retiram recursos da educação e precarizam o ensino. A caminhada encerrou com um ato em frente ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa. Aqui na Assembleia Legislativa, os professores protocolaram um pedido de impeachment contra o governador José Ives Sartori pelo parcelamento dos salários. Nós tivemos uma liminar proibindo o governo de parcelar salário ou atrasar no ano passado. Este ano, em 5 de setembro, foi julgado mérito no pleno do TJ, que confirmou. E no final do mês o governo novamente parcela salário. Em nota, o governo do estado diz que a entrega do pedido de impeachment faz parte de uma radicalização política do CEPERS. Também avalia a atitude como inconsistente, acrescentando que não contribui para solucionar a crise financeira. A nota encerra dizendo que o governo confia que a Assembleia Legislativa dará o devido encaminhamento à questão. As manifestações contra a PEC 241 prosseguem à tarde no campo central da URX e encerram com um ato às 6h30 na Esquina Democrática. Na tarde deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal flagrou em dois pontos distintos de fiscalização um veículo importado a 210 e 189 km por hora na Fruem. Além de assinar um termo circunstanciado por direção perigosa e das multas de velocidade, o motorista receberá outras nove autuações por infrações de condução. Somente na Freeway foram mais de 900 veículos acima da velocidade. A APRF intensificou a fiscalização buscando reduzir os índices elevados de acidentes. A Polícia Civil revelou detalhes sobre a morte do empresário Marcelo Oliveira Dias, morto na noite da última quinta-feira no estacionamento de um supermercado na zona sul de Porto Alegre. Segundo as investigações, uma organização criminosa pretendia executar um rival do tráfico de drogas. Os criminosos armaram para atrair o alvo ao estacionamento. Quando a vítima chegou em um carro com características semelhantes, os criminosos atiraram, por engano, no empresário. No sábado, a Brigada Militar conseguiu prender dois dos suspeitos de participação no crime, após ser chamada para uma ocorrência de confronto entre grupos rivais no Beco do Adelar, zona sul da capital. Houve troca de tiros e um dos suspeitos do crime foi morto pela BM. Outro homem que supostamente atirou contra o empresário está foragido. Uma questão organizada por um grupo criminoso que procurava com a morte de um traficante, que acabou não ocorrendo, de certa forma enfraquecer aquele local que ontem, em princípio, eles tentaram tomar. E que, muito bem, a Brigada Militar, através de seus soldados e sargentos e toda a equipe, foi feliz em, justamente, prendê-los em flagrante. Esses indivíduos que agiram dessa forma, eles vivem numa rivalidade entre essas regiões, que é o Beco do Adelar e a Vila dos Sargentos. Então, há uma rixa muito grande entre eles, em razão do tráfico de drogas. Na Serra Gaúcha, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Caxias do Sul, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, sol com muitas nuvens e chance de chuva à tarde e à noite. A máxima chega aos 27 graus. Na região noroeste, tarde nublada com pancadas de chuva. Em Ijuí, mínima de 19 e máxima de 30 graus. E daqui a pouco, campanha estimula a consumidora pedir nota fiscal em estabelecimentos comerciais. E em instantes, em Cruz Alta, começa a colheita do trigo. Na fronteira oeste, sol entre nuvens, com chuva a qualquer hora. Em Uruguaiana, faz mínima de 19 e máxima de 29 graus. Tempo instável também em São Borja, onde a máxima chega aos 29. Em Alegrete, sol alternando com pancadas de chuva. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. O Parque Integrado de Exposições de Cruz Alta recebeu diversas autoridades regionais e estaduais no sábado. A data marcou a abertura oficial da colheita do trigo no estado. Mais detalhes na reportagem da Unicruz TV. O governador em exercício, José Paulo Cairoli, participou da solenidade simbólica, que marca em todo o estado a colheita do grão. Hoje, o trigo deixou de ser um dos principais grãos a serem cultivados no noroeste do estado. E a cada ano vem perdendo espaço para outras culturas. No ano de 2015, segundo a regional da Emater de Ijuí, foram plantados cerca de 242 mil hectares de trigo na região. Neste ano, a área reduziu em 36 mil hectares. As fortes chuvas dos últimos dias podem ter prejudicado o grão, que está no estágio de maturação e granação. O trigo na região encontra-se na fase de maturação fisiológica. As lavouras sofreram um pouco com as chuvas frequentes que aconteceram na última semana. A chuva causou alguns prejuízos, mas que ainda não podem ser estimados. Com certeza, um pouco da qualidade vai baixar, mas a produtividade que se espera é uma produtividade alta ainda. E isso vai compensar um pouco para trazer renda para o produtor. Claro, o trigo preocupa muito porque a estabilidade do preço é uma situação muito grande. Então, provavelmente, o produtor vai ter renda baixa ou quase que zerada essa renda dele. A votação do projeto de lei da Prefeitura de Porto Alegre, que regulamenta os aplicativos de transporte individual de passageiros do tipo Uber, será retomada hoje a partir das duas da tarde na Câmara de Vereadores. E mais uma vez a sessão, como nas anteriores, terá o mesmo esquema de segurança. Serão distribuídas 200 senhas para as galerias, de acordo com as limitações do plenário Otávio Rocha. Até o momento, foram votadas 28 emendas do projeto, de um total de 57. Além disso, ainda é preciso analisar o texto base. Lançada a campanha Verão Premiado. O objetivo da iniciativa é estimular compras nos estabelecimentos comerciais na estação, com a garantia da nota fiscal, de modo que o Estado possa projetar um aumento na arregadação. Ao comprar nos supermercados, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro próximos, os consumidores poderão concorrer a um automóvel. É só estar cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha, no site da Fazenda, e registrar o número do CPF ao pedir o documento no caixa. É a campanha Verão Premiado, lançada hoje. A Associação Gaúcha de Supermercados quer estimular as vendas, principalmente no litoral, no período de verão. O consumidor, acima de 20 reais, já é emitido eletronicamente um cupom fiscal, em função diretamente, basta ele se cadastrar no site, e ele já está concorrendo. Então é só ir fazer as suas compras em qualquer supermercado conveniado, que nós estamos abrindo aos demais supermercados de todo o nosso litoral, para que realmente crie essa consciência de cidadania. Atualmente, 11% da população do Estado participa da Nota Fiscal Gaúcha. Nós estamos enfrentando uma grande recessão, e essa recessão afeta de uma maneira muito forte a arrecadação tributária, principalmente, voltamos a destacar, de tributos sob consumo, como é o caso do CMS. A única certeza que o cidadão pode ter de que os tributos embutidos nos preços efetivamente são transferidos ao Estado é através da emissão do respectivo documento fiscal. No último sábado, na Avenida José Bonifácio, em Porto Alegre, aconteceu a Feira da Troca de Brinquedos. A ação, que tem o objetivo de discutir o consumismo, estimulou a troca de brinquedos entre as próprias crianças. A atividade faz parte da terceira edição do Festival Cine Amarelo, voltado para o público infanto-juvenil, pais e professores. O fim de semana na Redenção contou ainda com dois eventos na área da saúde. As campanhas foram organizadas pelos hospitais Moinhos de Vento e Mãe de Deus. Mais Vida contra o Câncer foi uma iniciativa do Mãe de Deus dentro do Outubro Rosa. A população recebeu flores e panfletos sobre diferentes tumores. Já o Moinhos de Vento, em parceria com o Estado e a Prefeitura da capital, promoveu a corrida contra o AVC. A prova teve 5 quilômetros, com largada no monumento ao expedicionário. No ano passado, aproximadamente 19 mil gaúchos tiveram um acidente vascular cerebral. Na região central, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Pode chover em qualquer hora do dia. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 19 e 27 graus. Em Santa Maria, tempo instável. A máxima chega aos 27. Em Caixão, o tempo aberto com chance de garoa à tarde. Mínima de 19 e máxima de 25 graus. E veja a seguir. Protagonistas da cultura contemporânea participam de debate na capital. Música Música Na região da Campanha, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Bagé, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Pelotas, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 24. No litoral sul, tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. Em Rio Grande, máxima de 20 graus. A FASC suspendeu até a quarta-feira da próxima semana o atendimento para atualização do Cadastro Único. A partir do dia 3 de novembro, os 40 profissionais contratados para fazer as entrevistas estarão aptos para receber as famílias diretamente nos centros regionais de assistência social. Na semana passada, houve protesto pela limitação de fichas. Hoje pela manhã, não houve filas. A revisão de informações do Cadastro Único, principalmente de renda, solicitada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, é um procedimento anual para garantir a continuidade de benefícios, como Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica. 25 mil famílias em Porto Alegre foram chamadas este ano. A partir desta terça-feira, os 40 funcionários selecionados por edital iniciam a capacitação. Nas últimas semanas, um grande número de pessoas fez filas e chegou a fechar a Avenida Ipiranga, protestando pela limitação no atendimento por falta de pessoal. Nós tivemos um problema de cancelamento de um edital que contrataria novos terceirizados, que são os entrevistadores sociais, para prestar um melhor atendimento para a população. Isso nos deixou com uma lacuna de recursos humanos, o que está sendo sanado agora. E essas pessoas vão, a partir desse treinamento, poder estar capacitadas a acolher essa população a partir da semana que vem, então, no serviço. A FASC informa que mesmo quem estiver com o prazo vencido para atualizar o cadastro, deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social do seu bairro, somente a partir do dia 3 de novembro. Baio Geense, nascido nos anos 50, Paulo Amaral dedicou grande parte de sua vida ao mundo da pintura. Seu estilo abordava marinhas nos anos 60, mas aos poucos ele passou a retratar a vida urbana e lugares que viajou. Pois ele está com nova exposição em Porto Alegre, com quadros que ilustram Havana e Nova Iorque. E quem vai falar mais sobre essa amostra é a jornalista lá da FM Cultura, Lena Kurtz. Contigo, Lena. Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre este que é uma verdadeira figurinha carimbada nas artes do Rio Grande do Sul. O Paulo Amaral, bagense, criado em Pelotas e radicado em Porto Alegre, que está diretor do Margs pela terceira vez. Dessa vez acumulando também a direção do Instituto de Artes do Rio Grande do Sul, IEAVE. Mas o Paulo é muito mais do que isso. Ele é engenheiro civil, escritor, desenhista, pintor, gravurista, curador e membro de grau da Academia Brasileira de Belas Artes, onde ocupa a cadeira que foi de ninguém menos que Emiliano de Cavalcante. Pois mesmo com tantas atividades, o Paulo Amaral, artista, ainda encontra tempo para expor seus próprios trabalhos. E é o que está acontecendo agora na Mostra Individual Paisagens Modificadas e Outras Pinturas, que está aberta para visitação até o dia 5 de novembro na gravura Galeria de Arte. A exposição do Paulo faz parte da série que a galeria está apresentando nas comemorações dos seus 20 anos de atividades. Quem for até lá vai ver as pinturas do Paulo, que abordam temas relacionados a lugares e cidades para onde ele viaja com frequência, como é o caso de Nova York, nos Estados Unidos, Havana, em Cuba, Santorini, na Grécia e Cartagena, de Índias, na Colômbia, entre outras. Vai ver também como o artista usa técnicas diversas para ilustrar esses lugares e literalmente modificar as paisagens com uma interpretação pessoal sempre baseada no profundo conhecimento que o Paulo tem de arte e de engenharia. A Mostra Paisagens Modificadas e Outras Pinturas do Paulo Amaral fica até o dia 5 de novembro na gravura Galeria de Arte, na rua Corte Real 647, em Petrópolis, Porto Alegre. A entrada é franca. E eu volto na semana que vem. Até lá. Crianças entre 10 e 11 anos passaram 12 horas e meio aos livros. Foi o que aconteceu na última sexta-feira para os estudantes do Colégio Santa Inês, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. E entre as inúmeras ações ligadas ao mundo da literatura, teve até uma homenagem aos 110 anos de nascimento do poeta Mário Quintana. A atividade faz parte da sexta edição do projeto Uma Noite na Biblioteca. Em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, a Biblioteca Pública Olavo Bilac realiza a partir de hoje até o dia 29 a Semana do Livro e da Biblioteca. Em comemoração vão ser oferecidas ao público diversas atividades, como contação de histórias, poesias, produção de fanzine e oficina de fotografia. A UAB TV Sul traz as informações. A programação é extensa e se desenvolve desde segunda-feira até o sábado, com uma série de atividades que ocorrerão aqui mesmo na Biblioteca Municipal, em frente ao Centro Cívico. São oficinas de poesia, oficinas de fanzine, de fotografia, buscando também a tecnologia com a publicação de livros no formato online, em plataformas online, e também lançamento de livros para valorizar também os escritores locais aqui da comunidade. A ideia de fazer as oficinas é trazer o público para a biblioteca, porque a gente sabe que a gente tem um forte concorrente hoje, que são os telefones, o smartphone, a internet. Então, aproximar a comunidade da biblioteca para que eles tenham esse contato com o livro e estimule também a literatura em Santa Rosa. A ideia, então, foi convidar pessoas da comunidade de forma gratuita, porque as oficinas também são gratuitas, a comunidade e os alunos das escolas. Então, a gente buscou valorizar a mão de obra que a gente tem em local. Temas e inovações do cotidiano estiveram em discussão na sexta edição do TEDx, promovido aqui na capital, como nos mostra a reportagem da TV Unicinos. Protagonistas da cultura do nosso tempo. Esse foi o tema da sexta edição do TEDx Unicinos, que foi realizado no Teatro do SESI, em Porto Alegre. Doze palestrantes se reuniram em um espaço de reflexão e compartilhamento de ideias. Eu falo para crianças e jovens e sempre em oficinas, em número pequeno, e aí chega num TEDx que é um número muito maior e um alcance que eu nem tenho ideia de qual seja esse alcance. É muito excitante, né? É muito animador. O evento, que é tradicional em todo o mundo, traz palestrantes nacionais e internacionais. O objetivo é inspirar o público por meio de histórias. As iniciativas falam de inovação na educação e em outras áreas do cotidiano. A cada ano o evento vai se tornando mais robusto, mais relevante para a cidade também, e ampliando o horizonte do tema que era trazido, que lá no início era a educação, e ele foi sendo cada vez mais abrangente, dá para dizer assim. Para quem acompanhou essa edição, fica a inspiração para novos pensamentos. Eu acho que o TEDx é um momento para isso, de compartilhar conhecimento, e a gente também vê o que o outro pensa sobre assuntos diversos que também a gente tem interesse. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. Amém.